Olá! Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou dar o significado de sonhar com o velório de alguém que já morreu. Também vou dar o significado de sonhar com o velório de um desconhecido. Também vou dar o significado de sonhar com o velório de um conhecido. Também vou dar o significado de sonhar com o velório de um parente. E por último, eu vou dar o significado de sonhar com o velório do seu ex. Você já teve alguns desses tipos de sonhos e não sabe o significado? Então, fica comigo, assista esse vídeo até o fim que você vai ficar sabendo. Mas antes disso, eu peço a você, se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse canal e não se esqueça de dar um joinha. Vamos lá, sem perca de tempo. Primeiro, eu vou dar o significado de sonhar com o velório de alguém que já morreu. Esse sonho significa que você ainda está sentindo muitas saudades e você tem até uns sentimentos ainda por essa pessoa que já se foi e você não consegue esquecer. Porém, esse sonho está querendo dizer para você que as saudades e os sentimentos você tem que deixar nas fotos e nas recordações. Não deixe essas saudades afetar o teu emocional nem afetar a sua vida para que você fique parada ou parado no tempo. Você tem que seguir a sua vida em frente e lutar pelo teu futuro. Porque se você ficar sonhando constantemente com um velório de alguém que já morreu, esse sonho só vai te fazer mal. Ainda que seja uma pessoa que foi muito querida para você e que marcou saudades. Porém, você tem que orar a Deus para que esses sonhos não aconteçam mais na tua vida. As saudades têm que ficar nas fotos e nas recordações, não nos seus sonhos constantemente. Se você ficar sonhando com um velório, com alguém que já morreu constantemente, esse sonho vai te fazer mal. Ore a Deus, repreenda todo o mal em nome do Senhor Jesus Cristo. E deixe as recordações somente nas fotos. E também deixe as recordações somente nas saudades. Mas não deixe as recordações, não deixe a saudade tomar conta da tua vida. Você tem que seguir em frente. E você sonhar com um velório de um desconhecido. Esse sonho, por incrível que pareça, é bom. Significa que as tuas preocupações, os teus problemas, ficarão para trás. Já não existirão mais. Também significa que coisas boas estarão chegando na tua vida. Vão chegar na tua vida. Coisas boas, notícias boas, momentos bons, novas fases e novas oportunidades vão surgir na tua vida. Então sonhar com um velório de um desconhecido ou de uma desconhecida, Esse sonho, ele é bom. Representa coisas novas que estão chegando na tua vida e que os problemas estão ficando para trás. E você sonhar com um velório de um conhecido. Aí, esse sonho não é bom. Então, veja que cada detalhe do sonho de um velório, a interpretação, ela muda. Sonhar com um velório de um conhecido é um alerta para que você possa tomar cuidado com pessoas falsas que estão lutando para te prejudicar pelas suas costas. Então sonhar com um velório de um conhecido ou de uma conhecida, toma cuidado com pessoas falsas que estão lutando, batalhando para te prejudicar pelas costas. Então, toma cuidado com pessoas falsas, fica ligado, fica esperta. Essas pessoas falsas, elas podem estar entre os parentes, pode estar no trabalho, pode estar em algum ambiente religioso ou pode estar também no lado profissional ou com pessoas de alguma sociedade, de algum negócio. Seja lá qual for essas pessoas, em qual ambiente for, toma cuidado com pessoas falsas que estão tramando pelas suas costas para te prejudicar. E você sonhar com um velório de um parente, esse sonho também não é bom. Veja bem, sonhar com um velório de um parente significa que você poderá sofrer uma traição por uma pessoa muito chegada a você, por uma pessoa de muita confiança, por uma pessoa do teu lado. E essa traição, ela vai ser muito forte porque ela vai afetar até o teu emocional e o teu emocional vai ficar muito para baixo. Então, sonhou ou sonhar com um velório de um parente, você já tem que ficar ligado, tem que ficar ligado. Ore a Deus, repreenda todo o mal para que você não sofra nenhuma traição, decepção, que pode afetar o teu emocional. Então, toma muito cuidado, repreenda todo o mal, vigie, porque aí nada poderá acontecer na tua vida. Ninguém poderá te trair, mas se você não vigiar e não orar, você poderá ser traído ou traída por alguém. E por último, e você sonhar com o velório do seu ex ou com o velório da sua ex? Esse sonho significa que um alerta para você tomar cuidado, porque você está se preocupando muito com o trabalho e com as suas responsabilidades. E essas preocupações estão te sobrecarregando, estão te causando muito estresse. E esse estresse pode prejudicar a tua saúde mental, também a tua saúde física. Então, sonhar com o velório do ex ou da ex significa pega mais leve, descanse mais e não se sobrecarregue com os problemas, não se sobrecarregue com os trabalhos e com as responsabilidades que poderá te fazer mal na tua saúde mental e na tua saúde física. Então, sonhar com o velório do ex, pega leve, tira o tempo para descansar, tira o tempo para meditar, tira o tempo para passear, para cultuar a Deus, louvar a Deus, meditar na palavra de Deus, orar a Deus que vai te fazer muito bem. Então, estão aí as interpretações de sonhar com o velório de quem já morreu, com o velório de um desconhecido, com o velório de um conhecido, com o velório de um parente e com o velório do ex. Se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse canal. E se você teve algum sonho e você quer saber a interpretação, é só você digitar arroba dizaverdadesantos6066 e digitar o tipo do teu sonho. Aí vai aparecer os vídeos do tipo do sonho que você teve desse canal com suas interpretações. Você vai assistir, vai ouvir e Deus vai te dar uma direção e você vai saber o que fazer. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida em nome do Senhor Jesus. Se inscreva nesse canal.